E aí galerinha da Central do Enem, professor Léo aqui, aula 3 aí da nossa trilogia de cultura, se bem que é uma série, não é uma trilogia, estamos aqui durante a pandemia fazendo nosso trabalho nesse canal do YouTube, cada dia está tendo mais inscritos, aí fala pra galerinha que vai prestar o vestibular, que vai fazer o Enem se inscrever também, participar com a gente. Hoje dando continuidade aos nossos estudos sobre cultura, vamos falar sobre alguns conceitos também muito importantes, vamos falar sobre ideologia e a relação que esse conceito tem com cultura, vamos falar sobre cultura popular e cultura erudita, beleza? Então vamos lá, pra começar, temos aqui uma imagem, a gente vai fazer uma mescla de cultura com ideologia, o que essa imagem nos dá a entender, principalmente esses ratinhos meio zombificados aí, tá? Vamos ver que ideologia possui dois sentidos, dois conceitos básicos, tá? Um, que é o conceito original de 1850, de um pensador chamado Desti de Trassi, a galera que sabe francês aí me corrija, se meu francês não tiver bacana, e o outro conceito que é o sentido negativo, que é o conceito de Karl Marx, a visão que ele teve acerca do conceito de ideologia, beleza? Então vamos lá. Que seria a ideologia no conceito original, no conceito positivo, no conceito formal? Seria o conceito, um conjunto de ideias que norteiam indivíduos ou grupos, tá? Ideologia, ideia, né? Então você tem que fazer essa correlação. Isso sempre é muito cobrado em questões de vestibulares, no sentido de que todas as sociedades historicamente consideradas, todo o contexto histórico, determinadas ideologias sempre se fizerem presentes. E hoje o Brasil a gente vive uma disputa ideológica muito grande, né? Então é preciso a gente estudar e entender o que seria ideologia e por que ela acaba sendo tão importante na vida das pessoas e consequentemente dos países, das sociedades e afins, beleza? Pra ficar mais claro, bora ver os dois aqui, os dois conceitos, positivo e negatório, tá? Ideologia para destino e traci, que está aí no cantinho aí da imagem pra vocês, o que seria? É o estudo, é a ciência, é o conceito que analisa as ideias, onde se originam as ideias e como essas ideias vão nortear, ou seja, vão influenciar, vão acabar guiando atitudes das pessoas, tá? Dos indivíduos considerados. E Karl Marx, um dos clássicos da sociologia, mais tarde nós vamos ter aulas específicas sobre cada um dos autores clássicos da sociologia, já dando um spoiler da série lá pra frente, tá? O Quarteto Fantástico, Augusto Concha, Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Karl Marx vai dizer o quê? Que essa ideologia, esse conjunto de ideias, ele acaba sendo algo que vai subverter a verdade, que vai inverter a realidade e que vai acabar fazendo o quê? Manipulando as pessoas, ou seja, determinados grupos dentro de uma sociedade utilizam-se da ideologia para fazer uma manipulação de grupos, tá? E esses grupos, muitas vezes, acabam nem se percebendo que estão sendo manipulados. É uma questão que acontece muito. E aí a gente vê o papel da indústria cultural e tal, que vai ser assunto da próxima aula e tudo mais. Beleza? Então, a gente tem como que isso se relaciona com a cultura, né? Porque a cultura, na visão de Karl Marx, ela faz parte do que ele chamou de superestrutura, tá? A sociedade possui uma infraestrutura, que é a sua base econômica, sua base material, e uma superestrutura, onde está a cultura e a ideologia. E tanto a cultura quanto a ideologia e as duas juntas, elas acabam fazendo o quê? Expressando os anseios, expressando a vontade de uma determinada classe e os interesses dessa classe vão acabar sendo o quê? Predominantes em relação às demais. Beleza? E a título de dica aí para vocês, né? É legal que vocês escutem a música Ideologia do Cazuza, que ela trabalha isso de uma forma bem legal, que a gente não tem tempo de passar, que é a canção e tal, mas dê uma procurada aí no YouTube, Spotify da vida, sei lá, né? E vejam a letra da canção, que é muito interessante, para falar sobre ideologia, eu quero uma para viver. É muito importante a gente ter no que acreditar, né? E saber quando determinados grupos querem manipular, porque a gente vive numa fase particularmente difícil, nesse sentido ideológico, né? Que existem vários interesses, vários grupos aí querendo impor as suas opiniões e tal, tá? E pra gente, vamos recordar um pouquinho o conceito de cultura do nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula, que deve estar aí na playlist, aí vocês vão ver aí no canal da Central do Enem, tá? Cultura como um sistema amplo, complexo, que inclui valores, conhecimentos, morais, justiça, direito e que é apreendido pelo homem em sociedade e que é transmitido para as gerações futuras, para as demais gerações, beleza? Então agora vamos ver os outros dois conceitos desse encontrozinho aqui, fica tranquilo, aí a questão da ideologia, a sua relação com a cultura, os dois conceitos, beleza. Cultura popular e cultura erudita sempre aparece na prova do Enem, a gente vai ter um encontro específico só para resolver questões e sempre aparece na prova do Enem questões enfocando principalmente a cultura popular. Já teve questão sobre o frevo, né? Já teve questão sobre o samba, sobre carnaval, sobre vários elementos de cultura popular na prova do Enem, tá? Então a gente vai ver o conceito de cada uma e como que elas, o que demarca, o que diferencia, o que estabelece diferença de parâmetros entre cultura popular e cultura erudita, tá bom? Olha só, a cultura popular, ela tem alguns elementos muito importantes, que seriam quais? Ela é ligada a uma questão de simplicidade, de espontaneidade, ela surge no seio de uma população, ela pertence àquela população, ela está relacionada ao folclore, esse conhecimento que é informal, ele não precisa de ser sistemático, ele não precisa ter passado por um meio acadêmico, você... existe uma relação de identidade, a gente já falou que é identidade no primeiro encontro, que é essa noção cultural de pertencimento. Então essa cultura popular, ela vem ali do seio, do bojo de povo, ela pertence a esse povo, né? Ela está ligada também à tradição oral, ao domínio público, tá? E aí a gente tem a culinária, tem o artesanato, até tem duas imagens aqui, que eu acho que são muito representativas, temos a festa junina e o mar abaixo, aí numa caracterização feita pelo Maurício de Souza, né? Com a turminha da Mônica, acerca do mar abaixo, que é cultura popular, né? Que é um patrimônio cultural imaterial do estado do Amapá, a gente vai falar de patrimônio na aula seguinte, beleza? Então, temos mais aqui algumas considerações sobre a cultura popular, seus elementos, tá? Que a caracterizam, e já que a cultura popular é caracterizada por esse bojo de elementos, e a cultura erudita? A cultura erudita, por sua vez, é aquela que está relacionada a uma certa elite, a uma certa elite, inclusive econômica dentro da sociedade, ela requer um padrão de regras, ela requer um certo academicismo, ela requer uma sistematização, ela requer técnica, tá bom? Temos aqui mais algumas características, exemplos, né? Música clássica, europeia, artes plásticas, teatro, literatura, a ópera. O Pierre Bourdieu vai dizer que a própria cultura, que é a própria classe mais abastada, que tem mais grana, que tem mais condição, é que acaba determinando o que é popular e o que é erudito, mas mais pra frente a gente faz essa discussão, beleza? Então, cultura popular, como o próprio nome diz, a distrita, a espontaneidade, a informalidade, vem ali do povo, da galera, beleza? E a erudita requer técnica, requer método, e ela é transmitida geralmente por meios formais, pela escola, pela universidade, enfim. Espero que tenha ficado claro pra vocês, professor Léo aqui, aula 3, estaremos de volta aí pra falar sobre outros elementos relacionados à cultura, beleza? Espero que todo mundo esteja bem, fiquem em casa, força sempre, que a gente vai sair dessa. Obrigado.